Alô gente, aqui é Rafael Pondé e eu estou aqui para convidar vocês para sexta-feira às 21h aí no Brasil um show de reggae que eu vou fazer com sucessos do reggae, Bob Marley, Nath Ruth, Diamba, meus próprios reggae autorais que são muitos esse show vai ser na sexta às 21h no meu canal do YouTube, Rafael Pondé Music, então espero vocês lá, tá bom? Mais uma vez Prisioneiro da solidão E ela está chorando Mas eu não sei Os segredos do girassol